Fala galera amada do meu coração! Hoje eu vim te ensinar a fazer um delicioso amendoim, muito conhecido como amendoim caramelado, amendoim pra lenê, o mais importante disso tudo é que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Até porque quando eu tinha em volta de 14 para 15 anos, eu tinha uma barraca desse amendoim na Tijuca, na Praça Sã Espena, e eu trabalhei por muitos e muitos anos junto com a minha mãe, com o meu padrasto, e foi uma experiência muito bacana. Hoje eu vim te ensinar. A receita é muito simples, muito rápida, e ó, é uma delícia! Veja a receita aí! Quando você colocar tudo no fogo, entre 10 a 15 minutos, esse amendoim vai começar a açucarar. O importante é você estar mexendo sempre, porque como a quantidade é pequena, ele vai dar ponto rápido. Africana Zwingadinha Mostra aí seu balanceio, tem pitada de entender, já mexeu comigo, ai, ai, ai A galera tá sabendo a coisa, tá bebendo o negócio, aqui tá bom demais Todo mundo vai, vai, vai Num Groovin, Groovin, pega, pega, pega! Num Groovin, Groovin, pega, pega! Pega, pega. Vai chegar, ginga de sarará, já anunciou.